Muitas pessoas dizem que estão ganhando muito dinheiro com dropshipping e muitas outras pessoas dizem que essas pessoas estão mentindo. Qual a realidade sobre essa situação? Olá, meu nome é Indemburg e no episódio de hoje vamos tratar justamente dessa questão. Então, dropshipping, PLR e outros sistemas de negócio que são semelhantes a esse. Por exemplo, marketplace, vendas em consignação e até mesmo arbitragem no mercado financeiro. O dropshipping consiste basicamente em você comprar um produto, revender, sem que você tenha estoque desse produto. É o próprio fornecedor que envia diretamente ao consumidor final. Você faz apenas uma intermediação nesse processo. Que é muito semelhante ao que acontece no marketplace, com a diferença que no marketplace, além de você fazer a intermediação, você disponibiliza uma plataforma para que o vendedor possa anunciar o produto. O Submarino, por exemplo, foi um dos pioneiros no Brasil a utilizar esse modelo de negócio, de marketplace. Que é muito semelhante, em vários aspectos, ao dropshipping. E mais recentemente, nos últimos anos, várias pessoas começaram a utilizar esse método. E essas pessoas, várias dessas pessoas, declaram que estão ganhando volumes muito grandes de dinheiro. E outras pessoas estão declarando que essas pessoas que dizem que ganham muito, estão mentindo. O que será que realmente acontece nessa situação? Eu vou sintetizar o problema, vou dar alguns exemplos depois práticos, para que se entendam um pouco melhor o que acontece. Mas de forma muito resumida. Algumas pessoas, de fato, estão ganhando. Várias pessoas estão ganhando, de fato. Outras não estão ganhando tanto quanto dizem. Algumas estão ganhando, mas não tanto com dropshipping, e sim com venda de cursos. E outras ganham realmente com dropshipping e com cursos. Aquelas que estão criticando, esse é um ponto importante, aquelas que estão criticando e dizendo que essas pessoas que estão ganhando com dropshipping estão mentindo, muitas vezes, elas podem ter razão em alguns casos, mas não necessariamente em todos os casos. Elas falham no sentido de generalizar a interpretação de que não é possível ganhar com dropshipping. Ou de que a quantidade de pessoas que ganha, de fato, com dropshipping é muito menor do que elas fazem parecer, muito mais difícil do que elas fazem parecer que seja. E, de fato, existe essa dificuldade. Esse é um ponto importante, é um ponto fundamental. Então, as pessoas que criticam os que estão alegando que estão ganhando, muitas vezes, o argumento que elas usam não é correto. Muitas delas fazem, inclusive, experimentos. Elas pegam um canal que tem 10 mil inscritos, tentam fazer dropshipping como produto aleatório, que elas pesquisam em 15 minutos, meia hora, escolhem um produto, divulgam no canal, e não conseguem fazer praticamente nenhuma venda. Fazem pouquíssimas vendas, ganham um valor muito menor do que aqueles que estão dizendo que estão ganhando muito dinheiro, alegam ganhar. E aí, com base nisso, elas dizem que eles não estão ganhando de fato. Mas tem uma diferença gigantesca, não dá para fazer uma comparação dessa maneira. Primeiro porque um deles tem 10 mil inscritos ou não tem 10 milhões de inscritos. Em segundo lugar, porque aquele que tem 10 milhões, além disso, ele estudou 2, 3 anos para saber como ele deveria fazer o dropshipping, e também ele está usando várias técnicas para selecionar produtos, ele está pesquisando, dedicando várias horas, vários dias, a identificar produtos que estão abaixo do preço, produtos que têm uma grande procura, o volume de tempo que eles dedicam a isso é muito maior. Eles dedicaram um tempo maior ao aprendizado da técnica, e estão dedicando mais tempo a cada produto na seleção e na divulgação, além de terem um canal de divulgação muito maior. Então, aqueles que estão divulgando para 10 mil, os seguidores acham 10 mil, não é um público que está interessado especificamente naqueles produtos. É um público que tem outro perfil. Eles não estão pesquisando durante tempo suficiente para identificar produtos realmente promissores. e não estão também tentando encontrar produtos abaixo do preço de mercado. Então, tem muitas diferenças que invalidam essa comparação. Quando eles fazem essa comparação, não está sendo adequada. Então, tem uma falha grave nessa comparação. Mas, independentemente disso, a crítica é correta no sentido de que? Aqueles que estão dizendo que estão ganhando muito, e muitos deles estão realmente ganhando, eles fazem parecer que é muito fácil, que qualquer pessoa pode ganhar. Aí, você pega um exemplo, tal pessoa trabalhava lá como empacotador no mercado, trabalhava lá como engraxate ou qualquer atividade assim, e começou a trabalhar com dropshipping, agora eles estão ganhando 10 milhões. Pode acontecer realmente que isso aconteça, mas quantas pessoas, se você pega 10 milhões, 5 milhões de pessoas que trabalhavam como empacotadores, quantos desses conseguiram, de fato, ganhar um milhão, por exemplo? São pouquíssimos. Às vezes, um ou dois. Então, eles geram a expectativa nas pessoas de que muitas pessoas vão facilmente, qualquer um vai ganhar facilmente, e é uma ilusão. Seria como no caso do futebol. Esse é um exemplo que eu acho que é muito apropriado. É como chegar o Pelé, ah, olha só, era o garoto que viveu na favela, começou a jogar futebol e ficou multimilionário. Vai jogar futebol que você vai ficar milionário também. Não é assim que funciona. O Pelé ficou milionário jogando futebol, não porque era um garoto da favela e quis jogar futebol. Não. Além disso, ele tinha um talento excepcional para o futebol e dedicou um tempo gigantesco para treinar, para se aprimorar naquilo. Então, foi uma combinação de fatores, especialmente talento e dedicação, combinados para atingir o objetivo. Ele identificou um talento que ele tinha em um nível muito alto e ele direcionou o esforço, ele dedicou muito tempo para aprimorar aquele talento a um nível excepcional. E, como consequência, ele conseguiu ganhar muito dinheiro com isso. No caso, não quer dizer que o futebol é uma atividade que vai ser muito lucrativa. O futebol foi muito lucrativo para o Pelé. Se o Maguila ou o Mike Tyson fosse jogar futebol, eles não iam ganhar praticamente nada. Assim como se o Pelé fosse lutar boxe, eles não iam ganhar praticamente nada. Porque mesmo que ele dedicasse muito tempo a isso, não era para aquela área que ele tinha um talento excepcional. Não era naquela área que ele ia conseguir ganhar muito dinheiro. E vice-versa. Trocando futebol pelo boxe ou vice-versa. Ou o Ayrton Senna. Se o Ayrton Senna fosse jogar futebol, ele não iam ganhar praticamente nada. Ele poderia até ser um bom jogador amador, chegar em um nível de 1 em 1.000, 1 em 5.000. Talvez não se chegaria tanto. 1 em 100, talvez ele chegasse. Dedicando muito, talvez ele chegasse a nível de 1 em 100. Mas dificilmente chegaria acima de 1 em 1.000. E para ganhar realmente dinheiro com futebol, no mínimo, ele teria que chegar no nível de 1 em 1 milhão. Então no futebol você consegue ganhar um dinheiro razoável, mas você tem que ter um talento excepcional e se dedicar muito. É diferente, por exemplo, da medicina. Na medicina você consegue ganhar um dinheiro razoável, talvez não tanto quanto no futebol, mas você não precisa também de um talento tão grande. Você com o menor talento, você consegue ter resultados mais satisfatórios. E outras áreas também. Advocacia, engenharia, publicidade, administração. Então tem áreas que são mais convencionais, que são mais fáceis de você ganhar razoavelmente bem, mas que é mais difícil de você ganhar excepcionalmente bem. No caso do futebol, você pode ganhar excepcionalmente bem, mas é muito mais difícil você estar naquele nível que vai ganhar excepcionalmente bem. E aí é que está nessa situação que entra o dropshipping também. Ele se enquadra exatamente no mesmo tipo de situação, não exatamente no mesmo nível do futebol, nem no mesmo nível de outras atividades mais convencionais. Ele está mais ou menos no nível intermediário. E depende também de vários fatores. Depende da network, da pessoa, do contexto em que ela está inserida. Se a pessoa, por exemplo, tem um canal, já tem um Instagram, se ela tem um Twitter, ou se ela tem uma lista de contatos muito grande com milhões de seguidores ou de inscritos ou de pessoas que recebem uma newsletter que ela distribui, ela pode utilizar esse recurso para oferecer produtos e vai ganhar muito dinheiro. Mas é não necessariamente com dropshipping. Qualquer coisa que ela divulgue. Se ela vai divulgar lá, sei lá, notícias, ela vai divulgar notícias, ela vai divulgar qualquer coisa que ela queira, só com publicidade de anunciantes externos, ela já consegue ganhar dinheiro. Então não é o dropshipping em si que vai gerar a renda. Não é o dropshipping. O dropshipping é praticamente o produto da moda, mas não é que é um produto superior aos outros. Ele é um produto que pode gerar renda, muita renda, desde que você reúna um conjunto de características que direcionem para isso. Você não tem que tentar ganhar com dropshipping, nem com futebol, nem com bokeh. Você tem que identificar qual é a sua habilidade especial, qual é o mercado em que você está inserido, o contexto em que você está inserido. Por exemplo, uma pessoa que vem de uma família de médicos. Os pais são médicos, os avôs são médicos. Então ela já tem toda uma network orientada para estudar medicina, para esclarecer dúvidas sobre medicina. Já tem clientes, já tem um consultório pronto, já tem, às vezes, até uma clínica. Então você tem toda uma estrutura pronta que facilita a sua evolução naquele cenário. A mesma coisa se formar a jurídica. Você já tem o escritório de advocacia, já tem uma network, já tem uma lista de clientes. Então é muito mais fácil, quando você já tem uma estrutura pronta, você seguir aquele caminho. No caso do dropshipping, se você tem uma rede de contatos, então você já tem uma certa facilidade para essa área. Caso você não tenha, você vai começar do zero. Você não tem uma rede de contatos, não tem experiência com vendas. Você não... Simplesmente você viu uma propaganda. Ah, o cara está dizendo que ele ganhou 50 milhões em um mês com dropshipping. Vou entrar nesse negócio. Não. A mesma coisa que você vê o Mike Tyson dizer que ele ganhou 20 milhões em uma luta de 10 segundos. Ele ganhou em 30 segundos a luta. Ganhou 5 milhões. Ah, vou anotar box também, porque eu vou ganhar em 30 segundos. Não é assim. Não é aqueles 30 segundos. Ele ganhou naqueles 30 segundos a luta, mas foram anos de treinamento. E além daqueles anos de treinamento, ele tem toda uma genética que favorece o desempenho dele no boxe. Assim como no caso do Pelé, favorece para o futebol. Então ele tinha uma genética orientada para o futebol. Ele teve um treinamento muito intenso. Dedicou muitos anos, várias horas por dia. Então tem todo um processo. Não é você, ah, vou entrar no dropshipping, vou ficar rico com isso. Não. Você tem que avaliar se o dropshipping, para o seu caso, é aplicável. Ou se o futebol, para o seu caso, é aplicável. Ou qual é a área na qual as suas aptidões, a sua network, a sua rede de contatos, favorece um crescimento profissional, um crescimento comercial, pessoal, em todos os aspectos, você tem que considerar como você vai ganhar com o conjunto de habilidades, com o conjunto de recursos que você tem disponíveis. Uma outra situação que pode acontecer é como no caso do Saturno 5, em 2016, durante a eleição presidencial dos Estados Unidos, teve uma variação dos candidatos, um ultrapassava o outro, estava em uma disputa muito acirrada, e quando aconteceu isso, tinha oscilações. E depois que um deles assumiu a liderança, que no caso foi o Trump, ele manteve essa liderança, e isso gerou um movimento longo e persistente. E como resultado, o Saturno acabou ganhando um milhão e cento e quarenta e seis mil em mais ou menos duas horas, um pouco menos de duas horas. Isso quer dizer que o Saturno 5 ganharia a cada duas horas um milhão? Não. Isso quer dizer que naquele momento específico, naquela situação específica, ele teve esse resultado. Então, quando você pega sites, seja de dropshipping, seja de investimentos, seja de franquias, em qualquer caso, em que eles pegam um resultado, que aconteceu em uma situação muito fora do normal, e usam aquilo como se fosse a média, e fazem o cálculo como se aquilo fosse uma média, transformando aquilo, por exemplo, vamos supor que ele tivesse ganho, a cada duas horas, ele ganhasse um milhão. Seria 12 milhões por dia, seria 4 bilhões por ano. Mas, na verdade, não acontece isso, ele não ganha 4 bilhões por ano, nem chega perto disso, na verdade, é bem longe de 4 bilhões por ano. Só que, se você pega aquele resultado específico, e você considera que seja uma média, como se fosse uma média, e faz o cálculo como se fosse uma média, você pode chegar no resultado muito fora da realidade, que é o que fazem esses sites de franquias, de investimentos, de dropshipping. Então, quando você pega o exemplo de uma pessoa, eles pegam lá, ah, o fulano de tal ganhou 5 milhões com dropshipping em um mês. Não quer dizer que você vai ganhar 5 milhões, ou que qualquer outra pessoa ganha 5 milhões. Quer dizer que, no Brasil inteiro, entre as milhões de pessoas que têm diferentes atividades, algumas delas que mexem com dropshipping, pouquíssimas, uma ou duas, vão chegar àqueles resultados. Assim como chegam àqueles resultados, vendendo sabonete, vendendo produtos de limpeza, cosméticos, vendendo frutas, prestando serviço de consultoria, fazendo palestras. Então, em muitas áreas diferentes, diferentes pessoas vão alcançar resultados que vão chegar naquele nível. Não é porque eles estavam fazendo dropshipping que alcançou aquele resultado. É que dentro do conjunto de pessoas que fazem dropshipping, você tem uma distribuição, não é normal, não é uma distribuição gaussiana, mas você tem uma distribuição em que tem a média e tem aqueles que têm resultados muito acima da média, assim como os que têm muito abaixo da média. O logaritmo dos resultados fica mais semelhante a uma gaussiana. Então, você tem resultados muito acima e muito abaixo da média. Se você pega aquele extremo que está 4, 5 vezes o padrão acima da média e considera como se aquilo fosse a média e vende a ilusão de que aquilo seria representativo da média e as pessoas acreditam naquilo, elas vão se iludir e vão ter resultados muito abaixo da expectativa. Então, você não pode tomar como referência esse tipo de análise. Eu vou colocar o link aqui para o artigo no qual eu comento sobre esse resultado do Saturno de 2016 e eu comento com bastante detalhes dessa situação para que se possa compreender como deve ser feita a análise de maneira correta. Não é porque você ganha um certo resultado numa situação específica que você deve transformar aquilo numa média. Aquilo não é uma média. Aquilo é um caso peculiar. Para tratar a média, você tem que pegar um intervalo extenso com uma variedade de cenários e a partir daí você faz o cálculo. E dois outros fatores importantes são, em primeiro lugar, eu não sou uma pessoa típica dos investimentos. Eu acho que deve ter pouquíssimas pessoas no mundo que têm aptidão para os problemas que se encontram nos investimentos semelhante à minha. Os Soros, por exemplo, o Buffett, nenhum deles tem uma aptidão semelhante à minha. Eles têm mais experiência, mais tempo de mercado e outras aptidões diferentes associadas à análise fundamentalista. Porém, para análise quantitativa, nenhum deles. Talvez o James Simons tenha um nível similar em termos de aptidão. Então, pouquíssimas pessoas no mundo têm uma aptidão semelhante. Outro ponto é, quanto tempo o Saturno estava operando, quanto tempo ele treinou, quanto tempo ele foi desenvolvido até chegar nesse ponto. Isso foi em 2016. Ele começou a ser desenvolvido em 2006. Houve 10 anos de desenvolvimento, de aprimoramento, até que ele alcançasse aquele resultado naquele momento específico. Surgiu uma oportunidade naquele momento em que ele teve aquele resultado. Mas ao longo do histórico, as performances médias eram diferentes. Eram boas também, eram muito boas, muito acima da média, entre as melhores do mundo, mas não chegava ao ponto de ganhar um milhão e duas horas. Isso não é uma coisa típica. Da mesma maneira, se você tem os casos de dropshipping que são apresentados como se fossem representativos da média, ah, fulano de tal ganhou tanto em tanto tempo. Não quer dizer que você ou que qualquer pessoa, o seu vizinho ou uma pessoa aleatória vai ter um resultado semelhante. O mais provável é que não tenha. O mais provável é que o resultado será muito menor. Aqueles que fazem os experimentos e mostram em canais representativos da realidade, canais que tem dois mil, cinco mil, dez mil inscritos, e eles fazem aquilo e não vendem nada ou vendem um item, dois itens em uma semana, esses são representativos da realidade típica. então você tem que ter o bom senso, tem que ter a autocrítica de avaliar se no seu caso se você tem um canal que tem as características daquele que tem dois mil, cinco mil, dez mil inscritos ou se você tem um canal que tem dez milhões de inscritos ou se você tem uma rede de contatos que possibilite que você faça a oferta daqueles produtos de dropshipping que vai atingir um público suficientemente numeroso para que você tenha os resultados semelhantes aos daquela pessoa que teve aquele ganho com dropshipping. Então você tem que ter o bom senso, e não é só o canal, você tem que ver a network, pode ter um canal com dez mil inscritos mas ela tem um esquema de distribuição de e-mails, ela tem uma rede de contatos, ela tem uma plataforma que ela utiliza na qual ela faz aquela oferta e alcança um público muito grande. Então você tem que ver o conjunto de elementos que possibilitaram que aquela pessoa teve aquele resultado. No meu caso, por exemplo, com o Saturno tem um conjunto de fatores. Vamos supor que eu tivesse a mesma aptidão que eu tenho para investimentos mas que eu não conhecesse nada de estatística. não teria chance nenhuma, praticamente chance nenhuma, porque a minha aptidão só tem utilidade combinada com o conhecimento de estatística, com o conhecimento de lógica, com alguma experiência com xadrez, com estratégias de xadrez, com método de raciocínio usado no xadrez. Então tem um conjunto de fatores que combinados levam a esse resultado. se estivesse faltando um ou outro desses fatores o resultado já seria bem menor. Então tem que considerar tudo isso. Quando você vai avaliar não só o dropshipping mas qualquer empreendimento no qual você vai investir você tem que ter noção especialmente no nível de especialização que você tem, nível de conhecimento que você tem, o nível de aptidão que você tem, a network que você tem, o que é necessário para alcançar resultados naquela área que você escolheu e aquilo que você tem para encaixar. Você tem que ver um bom encaixe, encaixe eficaz naquela área que você escolheu. Ou se você tem uma maior versatilidade escolher várias áreas diferentes para todas aquelas você tem que ter um encaixe razoável do que você tem de conhecimento de aptidão de network de ferramentas disponíveis tanto computacionais quanto outros tipos de ferramentas para encaixar bem e produzir resultados com isso. Então tem que ter um bom senso para avaliar essas situações. Então é basicamente isso. Então essa ilusão que se tem dropshipping é muito fácil de ganhar dinheiro ou ah não dropshipping não dá para ganhar. Dá para ganhar. Qualquer atividade dá para ganhar. Tem pessoas que ganham dinheiro no Brasil com educação. Educação embora seja um ramo muito marginalizado mas tem grandes empresas que ganham com educação. A Unip a Somesb então tem aquele rapaz não me recordo qual o nome dele do curso de inglês então tem empresas que ganham muito dinheiro com educação e fazem um trabalho assim que é uma área que normalmente não se consegue ganhar mas algumas pessoas conseguem. No caso com literatura por exemplo o Paulo Coelho o Paulo Coelho ganhou muito dinheiro com livros no Brasil praticamente ninguém ganhava dinheiro com livros o Paulo Coelho quebrou esse tabu ele começou a ganhar muito dinheiro com venda de livros então você tem que identificar qual é a sua aptidão e qual é o contexto no qual você está inserido como você pode usar a sua aptidão dedicar tempo a se aprimorar naquilo e ganhar com aquilo se você não identificar corretamente vai ser muito mais difícil você ganhar com isso no caso do dropshipping é muito ilusório você dizer ah tal e tal pessoa tem um vizinho lá que ganhou muito dinheiro com dropshipping a moça era faxineira começou a fazer dropshipping ganhou 5 milhões não é para que ela seja a faxineira ela ganhou 5 milhões porque ela deve ter um conjunto de habilidades que você não enxergou você não percebeu ela pode sei lá ela tem muita facilidade para fazer amizade ela pode ter muita facilidade pode ter um carisma muito grande ela pode ter uma comunicação muito eficaz ela pode ter uma rede de contatos muito promissora ela pode ter dedicado um tempo muito grande a isso então um conjunto de características que pode ter favorecido esse resultado que ela alcançou não é você pensar é muita imbecilidade você achar ah ela é a faxineira ela conseguiu eu também vou conseguir não sabe você está sendo completamente maluco se você pensa desse jeito é como o Pelé ah o Pelé era favelado ficou milionário jogando futebol vou jogar futebol também porque eu vou ganhar não não é porque ele era favelado é porque ele era um jogador excepcional ele tinha uma aptidão excepcional para o futebol então se você não enxerga as aptidões das pessoas e as suas próprias assim como as suas próprias limitações você não vai conseguir ganhar dinheiro com isso e com praticamente nada você tem que identificar as habilidades que você possui tem que identificar seus pontos fortes seus pontos fracos e a partir daí direcionar determinar as suas diretrizes para alcançar objetivos compatíveis com as suas aptidões e com outros elementos externos as suas aptidões são os elementos são características intrínsecas mas tem também os elementos extrínsecos que você tem que considerar também a network o cenário em que você está participando outros agentes que estão competindo naquele cenário e um conjunto de outros fatores no caso do dropshipping por exemplo além de tudo você tem um crescimento no número de concorrentes então é um mercado que está se tornando rapidamente saturado porque muitas pessoas estão sendo iludidas a entrar nisso então é uma dificuldade adicional embora seja uma dificuldade adicional no caso do Pelé por exemplo o fato de ter muito mais pessoas interessadas em futebol não quer dizer que ele vai perder quando ele estava vivo na época quando ele estava vivo no auge claro quando ele faleceu não seria aplicável mas quer dizer o Pelé ou qualquer jogador de futebol no caso o Neymar não sei quem é o melhor acho que é o Witt atualmente não sei quem são os melhores jogadores atualmente mas a questão é você tem um jogador que tem uma aptidão muito grande para o futebol e ele vai fazer aquela atividade mesmo que tenha um número muito grande de concorrentes milhões de concorrentes mas se ele tem uma aptidão maior que os outros e se ele tem uma dedicação maior que os outros a concorrência vai ser de pouca importância porque ele vai superar os outros porque ele tem mais aptidão para aquilo e está dedicando mais tempo àquilo então mesmo que ele tenha uma concorrência muito grande ele vai se destacar no caso do dropshipping é um pouco diferente porque mesmo que você seja o melhor naquilo o fato de haver muitos concorrentes você vai ter que diluir as vendas vão ser diluídas entre aquele mercado então você vai ter menos vendas em função da concorrência depende da atividade que você pratica você pode ter um efeito mais pesado ou não da concorrência no caso do dropshipping tem um peso maior da concorrência do que atividades esportivas ou algumas atividades artísticas principalmente esportivas porque os resultados são mais objetivos são mais concretos nas atividades artísticas você tem muito mais subjetividade então mesmo que você seja o melhor cantor ou melhor compositor mesmo que seus concorrentes não sejam tão competentes quanto você você pode perder mercado por uma questão de subjetividade do gosto das pessoas as pessoas não gostam todas necessariamente dos melhores compositores ou das melhores músicas elas vão se distribuir para uma variedade de perfis e vão consumir também produtos que são geralmente considerados por algumas pessoas como de baixa qualidade mas haverá um público para aquele tipo de produto já no caso dos esportes é mais diferente é bem diferente na verdade porque nos esportes você tem os que são de fato os melhores e eles se destacam concretamente e é muito mais difícil um atleta que não seja de fato muito talentoso que ele consiga um reconhecimento que ele consiga um destaque considerável em qualquer modalidade que seja então a questão do dropshipping é basicamente essa ela se resume basicamente a isso aí no dropshipping tem o PLR que é basicamente a mesma coisa se aplicam os mesmos critérios e tem muitas outras situações semelhantes antigamente nos anos 70 nos anos 80 não havia internet a internet existia mas ela era usada só pelo governo só por grandes universidades então naquela época havia a questão havia a possibilidade de venda em consignação que a pessoa comprava um produto numa loja um fornecedor ela comprava mas ela tinha a possibilidade de devolver o produto ou ela não comprava ela levava em consignação sem pagar nada ela deixava uma nota promissória ou qualquer coisa uma relação de confiança em que ela levava os produtos vendia esses produtos aqueles que ela não conseguisse vender ela levava de volta devolvia e trocava por outros e pagava por aqueles que ela tinha conseguido vender e ficava com a diferença que ela vendia mais caro do que ela comprava e ficava com a diferença que era lucro então era mais ou menos semelhante em alguns aspectos do dropshipping embora a logística seja diferente porque no dropshipping você não vai buscar e vender a vantagem que tem nesse caso é simplesmente a questão de você não assumir o risco do estoque então a venda em consignação a pessoa não fica com o estoque ela não compra o produto com a expectativa de vender e caso ela não venda ela não vai ficar com aquele produto empacado ela vai só vender o que ela realmente conseguir vender o que ela não vender ela devolve para o fornecedor então tinha essa similaridade com o dropshipping mas não tinha a similaridade de que o próprio fornecedor envia para o consumidor final ela não fazia uma mera mediação ela iria também buscar trazer e levar ao consumidor final ela tinha esse processo de logística que não existe no dropshipping o dropshipping é um processo mais simples ele economiza uma parte do processo então tem essas vantagens do dropshipping e tem a desvantagem que o mercado está rapidamente se saturando isso é importante levar em consideração e tem a questão de arbitragem também que eu comentei arbitragem é praticamente um processo que havia muito quando existia a bolsa do Rio de Janeiro e bolsa de São Paulo que agora não tem mais a do Rio mas quando havia as duas bolsas em alguns momentos você tinha a cotação do café que estava por exemplo 50 centavos mais barato ou no Rio ou em São Paulo e se considerasse o spread corretagem emolumentos custódia liquidação todas as taxas somadas dava por exemplo 10 centavos então você tem uma diferença de 50 centavos de um para o outro e 10 centavos de custo de operação então compensava você comprar numa bolsa e simultaneamente ou quase simultaneamente você vendia na outra era uma época que poucas pessoas tinham telefone nos anos 70 nos anos 60 poucas pessoas tinham telefone então essa facilidade de você ter telefone e entrar em contato direto com a corretora possibilitava executar essa operação rapidamente enquanto as pessoas que estavam fisicamente no pregão claro que algumas também estavam no pregão com o telefone mas não tinha celular era telefone o telefone daquela época era diferente era telefone realmente fixo então essas pessoas que tinham a possibilidade de usar o telefone e se comunicar de alguma forma com a pessoa no pregão e repassar e comprar de uma bolsa e vender na outra quase simultaneamente elas conseguiam ganhar dinheiro dessa forma que era o que se chama de arbitragem elas compravam por um valor quase imediatamente e vendiam por um valor maior e pagavam a diferença de spread todas as taxas mais o spread e cobriam aquilo com lucro era uma forma semelhante não é exatamente dropshipping mas também uma maneira de você comprar um produto vender logo em seguida com praticamente zero de risco você praticamente anula o risco nesse processo atualmente já não dá para fazer esse tipo de coisa porque os bancos eles têm até programas os programas fazem automaticamente isso para os bancos então os bancos eles fazem toda a arbitragem tudo que é possível arbitrar e desarbitram antes de chegar aos clientes de varejo até mesmo os grandes clientes eles não têm a possibilidade porque os próprios bancos e outras instituições financeiras que distribuem liquidez dependendo do mercado elas já executam essa parte toda de arbitragem então não existe mais possibilidade de arbitragem alguns mercados para a gente ainda existem mas os mercados mais sofisticados praticamente não existe mais possibilidade de arbitragem de forma muito resumida tanto o dropshipping quanto o PLR são basicamente modismos assim como já aconteceu com opções binárias com avestruz master com franquias e outros modelos de negócios que em certos momentos chegaram a ganhar grande popularidade tiveram muita divulgação na mídia e com isso atraíram muitas pessoas sem que houvesse de fato alguma vantagem significativa em comparação a outros modelos de negócios no caso do dropshipping existem algumas vantagens reais sim existem especialmente para a pessoa que não tem um capital muito grande para investir ele não requer um capital muito grande praticamente não requer capital quase nenhum então tem algumas vantagens reais existem vantagens reais porém existem também várias desvantagens a questão da ilusão de que se consegue ganhar muito e muito facilmente é um dos principais problemas do dropshipping especialmente quando a pessoa é iludida a acreditar que ela vai entrar naquele negócio comprando cursos e esses cursos vão fazer com que ela ganhe dinheiro a pessoa que vai realmente ganhar dinheiro com dropshipping não é aquela que vai comprar um curso de dropshipping e ganhar com isso e sim aquela que vai compreender o processo por ter uma aptidão para essa área se ela tem uma aptidão natural para compreender como funciona o negócio para deduzir para improvisar e resolver os problemas que vão surgindo e com isso tomar decisões melhores do que os concorrentes essa pessoa tem chances reais de ganhar com dropshipping tanto fazendo curso quanto não fazendo ela não vai precisar dos cursos para isso ela vai deduzir vai tomar as decisões corretas por aptidão natural e vai resolver os problemas e vai ganhar dinheiro claro que em algumas situações os cursos podem oferecer atalhos para que ela possa em situações que ela teria que descobrir como resolver ela vai receber soluções prontas vai facilitar e vai acelerar um pouco o processo mas dependendo de quanto ela vai investir nesses cursos pode ser que não compense ou pode ser que compense depende de vários fatores então o ponto importante é justamente esse em relação a outros modelos de negócios como franquias franquias oferecem algumas vantagens mas também tem algumas desvantagens uma das vantagens é que as franquias tratam de modelos de negócios que já funcionaram e que já existem todo um e que já existe todo um conjunto de elementos que foi testado que foi aprovado que produziu resultados e já se sabe como tem que ser feito então as cores dos produtos os sabores os ingredientes os preços toda a apresentação do produto então existe o nome do produto já é reconhecido no mercado então se você vê uma franquia do McDonald's já se conhece o McDonald's as pessoas já sabem que existe o McDonald's já sabem o que elas vão esperar o que elas vão encontrar se elas forem no McDonald's já sabem o preço já sabem o sabor já sabem as alternativas que estão disponíveis naquele para aquela franquia então quando você entra numa franquia como essa você já tem até uma expectativa aproximada de quanto você vai ganhar por outro lado a desvantagem é que você vai ter que pagar uma parte grande da sua receita vai ter que pagar para o proprietário daquela marca então você tem vantagens e desvantagens e outro ponto é que essa a expectativa que você tem de garantia de lucro é muito ilusória o fato de você entrar numa franquia não tem garantia nenhuma inclusive a porcentagem de franquias que geram prejuízo é muito grande é muito maior do que as pessoas acreditam que seja os próprios vendedores de franquias eles maquiam muito essa questão eles maquiam muito quanto você vai ganhar de fato os cálculos que eles fazem eles descartam os que quebraram e consideram só os lucrativos o que é um erro absurdo um erro primário no cálculo de lucro lucro médio você tem que considerar tanto aqueles que perderam que faliram abrindo a franquia quanto aqueles que tiveram lucro você não pode descartar os que quebraram e calcular a média de lucro daqueles que ficaram positivos porque aqueles que ficaram negativos eles fazem parte da estatística existe uma probabilidade de que você fique negativo isso é uma projeção realista tem que levar em consideração isso é a mesma coisa no mercado financeiro você descartar todas as operações negativas e calcular a média das operações positivas não faz o menor sentido isso se você faz o cálculo dessa maneira o resultado é totalmente fora da realidade e é o que fazem os vendedores de franquias então existe uma ilusão muito grande tanto nas franquias quanto em praticamente todos esses modelos que tiveram muito sucesso durante um certo momento sucesso de vendas para os que vendiam esses negócios e não para os que entravam como compradores como clientes como representantes desses negócios as pirâmides pirâmides não é que elas não funcionam pirâmides pode funcionar inclusive muitas funcionam muito bem inclusive o problema não está no modelo de pirâmide e sim na ausência de um bom produto que faça parte do modelo de pirâmide a pirâmide em si não é um negócio lucrativo ou não o que vai determinar se a pirâmide vai gerar bons resultados ou não é a qualidade do produto é a competência do vendedor a competência da equipe que está por baixo daquele vendedor que está por cima daquele vendedor então tem muitos outros fatores combinados que fazem com que uma pirâmide funcione ou não ela não é intrinsecamente ruim nem boa na verdade uma pirâmide é até um negócio bom uma estrutura inteligente de negócio em que você distribui em vários níveis no caso a comissão o sistema de comissionamento uma pirâmide é basicamente um comissionamento distribuído em vários níveis é uma estratégia mas em vários graus em vários níveis diferentes de comissionamento em que você alcança uma rede mais ampla de comissionamento e tem uma equipe maior trabalhando em conjunto então é uma ideia interessante é uma ideia inteligente e que em princípio pode funcionar bem desde que seja feita uma distribuição inteligente dessas comissões o planejamento da estrutura a distribuição de tarefas a seleção da equipe então a pirâmide em si funciona bem desde que outros aspectos sejam também bem planejados e implementados e executados a pirâmide é boa é interessante é inteligente mas sozinha ela não serve para nada se você não reunir os outros elementos necessários para que ela funcione bem ela não vai gerar bons resultados então essa venda de ilusão que se faz de que a pirâmide é boa ou que as críticas que se faz de que a pirâmide é intrinsecamente ruim ambas estão erradas a pirâmide não é nem intrinsecamente boa na verdade ela é intrinsecamente boa mas ela só vai gerar esses resultados intrinsecamente bons se estiverem presentes também outros componentes que são imprescindíveis para o sucesso do modelo de pirâmide assim como outros negócios também só vão gerar resultados bons se estiverem participando outros componentes que são também necessários para que o negócio funcione bem no caso do dropshipping é basicamente a mesma coisa então ele é um dos métodos que pode gerar resultados e tem métodos que não funcionam eu citei por exemplo o Avastros Master o Avastros Master era uma picaretagem Telex Free é outra picaretagem então existem algumas fraudes que são realmente picaretagem e que não funcionam não é o caso de dropshipping dropshipping não é uma picaretagem é um negócio sério que pode gerar lucros reais isso não quer dizer que não haja picaretas que estejam trabalhando com dropshipping e que estejam vendendo ilusões com isso então há picaretas envolvidas mas o negócio em si não é ruim não é um negócio intrinsecamente ruim é um negócio que pode ter pessoas ruins fazendo o negócio de maneira inadequada então de forma bastante resumida é praticamente isso enfim agradeço a todos pela atenção e até breve se Deus quiser tchau 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 tchau